o presente para você que tá um bolado cara e a dar uma dúvida para o pai já recebeu cinco mil dólares entendi pai diz ela recebeu cinco mil dólares e a ele começou no três ok não sei se eu não entendo que são sabores não é ela chegou lá ela disse mesmo um pau não começaram tipo no 5 não sei o que eu deixei ela discutir fizeram cinco cinco pau ea tá bom o pai dele é vivo ele sabe falar ele é letrado ele é vivo ele é do motivo ele é vivo mesmo você se discutir eu te dar três pau quatro você que se fosse mas não discutiste e a sua mãe da quinhentos discutindo o milho eu ganho da quinhentos não sei se você tá maluco eu não sei se eu chorava mais também papava mais sim a mulher chorar é também a imagem além da mãe que eu gostei só uma imagem da parte do político no outro nível também então não tinha comum vai fazer uma arma tá tá vendo ok ok não dá mais é normal mano o que mandaste para fazer um vídeo para te firmar e já fizeste bem boa coisa já fizeste bem aqui não é tudo comer e beber comer beber e beber e a só quando eu não comi nem bebi só recebi água que te fala vai de músico bem cheio mano até em duta eles pagaram foram buscar pessoas na rua assim você recebe camisa recebe tu amboa recebe até pai não conhece os músicos mano e acabou foram buscar de novo 12 mil dólares mano isso é sério eu tava lá de dinheiro é só de dinheiro não sei se você tomar medicamento hospital e fazer sua mãe na escola não tava mora bem pela pra todo mundo eu olhava bem ui aí tá aí tá aí tá nossa entrada tá mal então isso é lamentável ali ó não vale a pena tá fixe mano não liga é próprio já já gasta bem ver que você pode fazer e a mamãe tá fixe força aí nunca mais viste mais viste dólar folga não essa semana tinha 200 peguei essa semana tinha 200 eu nunca mais viste fora só quando me mandar essa semana não tem essa semana não tem aqui tá fudido acho que meu tipo é aquele que eles roubaram os Lossate caramba que eles tavam guardado na PGR que eles tavam guardado na PGR é possível é já fez o meu cálculo são aqueles que atavam guardado que recuperaram ok 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 agora tá difícil é só mas a gente vai ter que se arrumar de virar mulher é mas que eu deixo do jeito que eles até esqueço que tá uns da dama sendo a escondida é Sim a balea, sem pula! Só tem a balea! Sem pula? Sem pula, sem pula. Tu as irmã? É pula sem portugueses. Ele é porque agora que eles vão vender no empela, vai ver. Ah porquê que ele vai vender no empela no malê? No vale a pena. É a balea, depois que você vai sair à tona. Se você me escuta, onde você está o músculo comigo, porque você vai falar de não vai. Você vai falar de não, porque você não vai falar de não, Então... 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 Eu estou aqui com a corrupção, só uma caneta de ajax. Eu tenho que ter a evidência, depois eu vou revôo, eu vou... Eu estou com o que eu vou... Muito obrigado por tudo. Eu estou aqui com você, agradeço o mundo. Sim, Macariá, você é meu. Vamos lá, bue. Gim, me dá uma casa. Na casa. Presente. Um momento de fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Para fazer!